O mestre pode indicar, pode dar uma indicação de sua voluntade com sua firma, e não significa que alguém está ganhando o terreno, e tem que alguém está ganhando um acordo para o processo, e se durante o processo alguém não cumpre, não está ganhando o terreno. Bom, essa é a decisão milta e a vora de petição que nós temos agora aqui. Então, essa é a notar a amitabilidade, que é um bismet, para sobretudo, por exemplo, a gente não está saindo para estudar, e não está sendo largo, então, não está bem, mas quando a gente tem 18 anos, não está fazendo uma petição, para agora quando a gente acaba a estudar, bem bem, não por que a gente tenha que ver com a ansiedade para o terreno. E terreno das hardas, são nossos desafios de terreno disponível para a construção de casas. Obviamente, eles estão bem conhecidos, nós vamos lá, eu vou levar para o traque-in, leite recursos de terreno na certa caminha, para terreno disponível para oferecer. E isso é assim também, que a nossa hora é o processo que acontece muito bem. Nós estamos aqui, para quem, Não tem problema para ganhar o financiamento, tem viajado para o RONTE-AF, tem um período que deseja. Então, um terreno, porque é para baixar, basta tempo, medir, clara para otorgar, sem que o momento de otorgação tenha chegado ainda. Bom, a carta de reservação, dentro de uma semana, vou conseguir cumprir para aceitar um terreno. Já vou ganhar três lunas para entregar o documento. Se vou entregar todos os cossos de uma luna, e não, já, depois de uma luna, vou ter um over-income de uma luna. Um over-income está seis lunas vigente, e tem seis lunas que vou passar o ato de notares. Então, se você está clara com o notares, e vou estar clara com o banco, semestre, tem um over-income de uma luna, aqui um semana, aqui dois dias, vou passar o ato. E o período está varia. E também é cerca que tanto o período de três lunas, e o período de uma luna, se você não está clara com o pinta-mapa, etc., com o banco, esse período de uma luna, e o período de um over-income também, e o período de uma luna, e o período de uma luna, que você está pedindo a renovação de um over-income, por motivos que não está clara com o notares. templates.